salve rapaziada diegão aqui jogador de xbox e caçador de conquistas hoje estamos aqui com opa loja kingdom né o jogo da desert water games fiz um vizinho lives tá ele tem conquistas perdidos então é bom você acompanhar aqui aqui tá meu sede que eu fiz tá mas eu vou botar um novo jogo não jogo um adventure né então você tem que andar aqui no x ele atira e no direcional ele anda tá ele tem algumas conquistas perdíveis tá algumas conquistas são de pegar moedas outras conquistas são de matar inimigos é então ele você pode perder certinho não precisa conversar com muitas pessoas não tá eu vou mostrar um exemplo de conquista perdível que você pode perder é um perdido que pode perder né essa que é a primeira coisa você não pegar essa moeda você não vai pegar essa com isso você pega essa moeda ele vai liberar uma conquista não vai liberar aqui porque eu já peguei óbvio né ó eu já peguei então não vai liberar pertinho mas o jogo assim ele é só ele só ir avançando algumas coisas bem específico não eu não sei se é por cima ou por cima eu não lembro é por cima assim e aí ali ó tem uma parte ali que você vai chegar num reino vai ter um reino ali você não é para que lado que era que eu acho que é para cá é para cá as conquistas são uma conquista que você tem que matar uma tartaruga mas não vai ser agora que você vai fazer essa moeda você pode pegar mas não precisa não é relacionado a conquista tá eu vou deixar um guia na descrição é melhor não é melhor deixar um guia na descrição eu vou deixar um guia na descrição para eu usei o guia do do rs games rs games lá eu usei o guia dele eu fiz uma live nesse jogo que usando o guia dele ao mesmo tempo certo eu vou deixar um guia na descrição para vocês para seguir que ele é tranquilinho tá lembrando que se você morrer se eu morrer você volta no começo da fase aqui tá lembrando que se esse jogo ele tem 1000g no xbox e 1000g no pc tá com lista de conquistas separadas você consegue fazer 2000g tranquilinho provavelmente esse jogo vai ter update tá os jogos da deserto até game de lança o que daí tá eu aqui na parte do rei ó mas eu vou jogar um pouquinho que você viu como esse aqui mas pega o guia que eu vou deixar na descrição que eu usei do rs games lá usa lá o guia de lá bem de boa o guia de tem 15 minutos não vai demorar muito fazer tá e vai ter que conversar com o rei para ele liberar para você avançar tá você conversa com o rei conversa com o rei já vai liberar a porta lá você vem aqui pega essa moeda essa moeda dá uma conquista essa moeda é perdível é uma conquista eu vim aqui na taverna na taberna na taverna será como chama quebra aqui pega essa moeda essa moeda dá uma conquista também tá certo e aí e aqui ele tá livre como você conversou com o rei tá liberado aqui para você entrar e seguir seu caminho você não conversar com o rei você não vai conseguir e assim vai assim vai pra frente certinho você não vai precisar terminar o jogo você vai ter que ir até uma parte do barco lá para matar três três algas lá que eu não sei como é que é aquela mãe d'água lá que eu não sei como é que é o nome daquela coisa lá vai ter que matar três gigantes daqui lá e um e um roxinho lá daquelas banho d'água e daí você vai 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 liberar todas as conquistas aqui tem uma conquista chamar essas tartarugas aqui chamar essas tartarugas tem que juntar umas quatro e cinco tartarugas junto com umas quatro e cinco tartarugas aqui opa umas quatro e cinco tartarugas aqui e morri tem que juntar umas quatro e cinco tartarugas aqui e começar a tirar nelas juntar elas aqui e atirando e tirando nelas aqui e retirando ela vai juntar para que você der um uns 20 e 30 tira aqui nelas vai liberar uma conquista lá relacionada até tudo só ficar tirando assim vai liberar com isso óbvio que eu para mim não vai aparecer porque eu já fiz é tipo só esse foi mais não fiz mil g e daí do opa loide e espero que tenha gostado aí deixe lá que se inscreva tamo junto abraço ó